Opa galera, você que gosta tanto do Mini World e também do Roblox Vocês não vão acreditar no que que eu vi no Mini World Vocês conhecem bem esse jogo aqui né, eu tô no Roblox Colorir ou morrer, vou entrar pra mostrar um pouquinho pra vocês Olha aqui, eu inicio desse jeito com uma tintazinha Vai pintando tudo isso aqui, pinta tudo e vamos passar Beleza, essa parte aqui galera, vocês vão ver a semelhança Vai em frente, eu tenho que pegar isso aqui né Tá ali falando escondido, morto ou morto O que que é morto? O que que isso significa? Esse monstro vai matar se você tiver na cor errada Se você tá com a cor, tá vendo? Eu tô com a cor vermelha E tiver ali a cor azul, você vai morrer, tem que tá totalmente vermelho E se você não tiver nada, você vai morrer também, porque não adianta Eu posso ir tanto pra esquerda e ir tanto pra direita Aqui galera, a gente vai ter que ficar encontrando algumas coisas Tipo assim, aqui ó, o vermelho, tá vendo? No Roblox, lógico que a engenho do Roblox é muito boa Dá pra gente fazer algo bem feito Olha isso aqui, tudo Opa, a gente pode pegar aqui ó, peguei Opa, 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 o bichão tá vindo O bichão tá vindo, o bichão tá vindo O que que você pode fazer? Fica aqui Fica aqui que o bicho vem e vai embora Só que a tela sua ficou toda cheia de coisa né Quando o bicho aproximou É o chiquezão gigante Você tem que esperar ele sair Olha lá, ele vem, mas não te mata Você tá imune Porque você tá no local É como se fosse o pique Esse que é o pique meu E aí a gente vai ter que andar por aí Nesse labirinto Encontrar essas coisas Eu tô achando, são 13 né Diz aqui pra encontrar Por enquanto eu só tô vermelho E tem umas passagens Que a gente tem que passar E a gente vai mudando de cor Você viu que tinha uma menina lá Que tava com a cor Oh oh Aqui é eletra? É, não sei É, ali Ali o bichão Tinha uma menina ali com a cor azul né Ali, tá vendo? Eu preciso pegar essa ferramenta Pra poder passar nesse lugar E a gente vai indo Vai indo, vai indo, vai indo Aqui Vamos pintar aqui Porque eu sou da cor vermelha E aqui o meu lugar pra passar Passei Peguei essa ferramenta Cês viram lá Que se não me engano Acho que era ali E eu tô com nenhuma cor né Eu vou morrer Ai o bicho tá vindo O bicho tá me seguindo Que emocionante É, o bicho tá me seguindo Eu vou contornar Não sei se ele vai continuar Ó, abri aqui Passei E fui pra uns minigames Tem uns minigames Os negócios vai passando Passa parkour E isso aqui eu já mostrei pra vocês É um jogo muito bom Ó, morri e voltei Pra quem detesta parkour como eu Não sou muito fã de parkour Não gosto muito de jogos de parkour Tem alguns que são interessantes Só que Ainda é parkour né Aqui, aí a gente muda de cor E pega pra cá Agora ali Ó, tá vendo É verde? Eu não sou verde Eu sou agora Amarelo Pra que eu possa ir no pique Eu tenho que ir no pique É amarelo Amarelo não É laranja Aquele ali é roxo Ó, o bicho vai vir pra cá Tentar me matar Mas Não vou morrer Olha lá O bichão veio Me olhou e foi embora Vocês acreditam Que os chineses No minuto chinês Criaram um jogo Igualzinho Lógico que Lá no Roblox A Engenho lá É muito boa Pra criar jogos Sério Eu fiquei impressionada Que eles criaram um jogo Muito parecido Olha ali O bichão ali Certo E a gente passa Tem aquela área Que a gente fica Tudo Preto e branco Mas é claro Que aqui no mini world Não tem como deixar Você preto e branco Você tem que trocar totalmente A skin da pessoa Dá muito trabalho Fazer isso pra quê né E eles colocaram ali ó Como no mini world Fizeram A montagem deles Tudo em chinês Do jeito deles Mas igual Olha lá Lembra que tinha negócio De vermelho, vermelho Azul, vermelho Não pode E tal Então Eles fizeram Meio que uma copa E botaram aqui no mini world Aqui está A cor Vermelha E Você escolhe pra cor lado Vamos pro lado Que a gente foi Que é o lado esquerdo Pra vocês verem Que loucura Aqui já não tem como Fazer igual lá no Roblox No Roblox Vocês viram que As cores desaparecem Fica mais fácil Aqui ó Eu venho pra cá Esse lugar Aparece uma carinha aqui Que quer dizer que eu tô Essa interface aqui De Quer dizer que eu tô imune O bichão que for aparecer Não vai me matar Por enquanto Aqui É que cor É azul né Não é ali que eu tenho que ir Cadê 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 Fiquei parada aqui O bicho tá ali O bicho tá lá Será galera Que a gente vai conseguir Passar Eu quero que vocês vejam O bicho Bem bicho E ele é muito rápido Cadê ele Tá Não faço ideia Por enquanto Eu vou indo O bicho tá pra lá Olha lá Olha lá Olha lá o bicho lá Eu tô parada aqui Essa aqui não é a minha cor É Olha galera Tá vendo O bicho veio aqui Viu que a gente tava pra cá E vazou Achei muito interessante isso Olha lá Tem dois Cê é louco Aqui no minuto já é Pior É mais difícil ainda Lá no outro tem um Mas Cê é louco Dois andando pra lá e pra cá Vai ser mais complexo Eu não sei Como é que eles fizeram isso Mas talvez Aqueles negócios no chão Seja O local onde eles Estão passando Não faço ideia Porque tem esse treco aqui Não sei pra que Ih Ih Olha lá o bichão Vamos tentar Ih Mas aqui não é Eu pinto Ó Ah Não passo Não passo Não é aqui E agora Pra onde a gente tem que ir Socorro Galera Se você não deixou aquele likezão Aproveita e deixa o like Me ajuda aí gente Comenta o que vocês estão achando Isso aqui Eu achei muito legal A criatividade Quem fez esse jogo E criou Uh interessante Porque aqui dá pra gente ver No mapa Eles deveriam ter tirado esse mapa Só que se tirar o mapa Vai tirar tudo Então não vai ser tão legal Aí a gente pode dar uma olhada ali E andar pra olhar pra cá Mas quem criou lá no Roblox Esse jogo Tá de parabéns Porque é um jogo bem Bem legal Pensando assim Em um jogo de criança Picpega E fez um Picpega diferenciado Dá pra criar uns jogos Desse estilo A galera tem umas criatividades Que socorro Agora o problema é o seguinte Eu não sei pra onde eu tenho que ir Será que é pra cá? Não E o chato que eu tô um pouco lagada Que eu tô com um ping de 300 por aí Até que tá bom ver o ping A gente matou Matou alguém Não sei Eu não tô conseguindo encontrar nada Desse jogo Vai ter um monte de lugar assim Pra passar Mas eu não faço ideia De como é que eu passo Ah Será que pra pegar as cinturas Pelo que eu vi aqui Galera Eu acho que Pera 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 Ele vai me pegar Eu vou morrer Morre Eu tô lagada Mas as cinturas aqui Pra pegar É aqueles banners Eu pensei que tinha que pegar no chão Mas não é o banner Poderia eu ter feito no chão também É aquilo No mini-word dá pra criar Mas se fizer diferente Mas tudo bem Ó Eu tô imune Opa Tô imune Tô imune O bichão passou aqui Nossa Tô muito lagada Gente Vamos lá Opa Tem mais de dois andando junto Socorro Isso aqui seria legal Ah Pior que não tem no mini-word internacional Daria pra criar né Mas é meio complexo criar Mas dá pra criar Fazer Aqui ó Tá vendo É isso aqui que eu tenho que pegar Eu acho Ó Peguei É isso mesmo Dá pra criar algo pra gente jogar junto né galera Faz muito tempo que a gente não joga juntos No Em live Poderia fazer E aí Vocês gostam Bastante de que tipo de jogo no mini-word Bora lá galera Bora interagir aqui Conversa comigo Gente Eu queria muito que vocês conversassem comigo Eu sinto muita falta disso tá E eu sempre tô lendo os comentários de vocês Eu respondo Pelo menos assim Sempre que eu vejo os comentários eu respondo tá É muito legal E eu espero também contar com vocês lá no Discord do meu canal A gente voltar a conversar lá A gente interagir lá É jogar por lá também A galera que quiser jogar Criar uma comunidade bem bacana De jogadores que queiram jogar tá E Aí Valeirê Vou morrer Ah saco Perdi o jogo Morri Não sei quantas vezes Mas Bora tentar de novo Ué Acabou o jogo sim Mas será que tem Uma quantidade X de morte Não Eu que Que perdi o jogo Olha isso aqui galera Como é que eles fizeram a capa do jogo Pegou literalmente a mesma capa lá do Roblox E colocou ali Olha eu criei um jogo Esse daqui não vai ficar lagado pra mim Porque eu que tô digamos rocheando Então Vai ficar mais fácil Vamos ver se a gente consegue ganhar O outro Ai O outro jogo galera Eu já Zerei ele Não Não zerei Porque é muito difícil zerar Foi quase Gente esse bicho é muito grande Olha o tamanho dele Que que é isso no pé dele ali ó É o pé dele parado Gente aí tem problema no pé Coitado Aqui tem um problema Se você jogar sozinho O bicho vai ficar Muito em cima de você Então Vai lá pro outro lado Que eu acho que é melhor Que ele não vai entrar aqui Tá vendo Aqui você é imune Ele não vai entrar nesse lugar Ok Vindo pra cá Vamos ver se a gente consegue Pegar um daqueles banners Nesse jogo aqui é bem tranquilo É só pegar o banner Peguei o banner Eita Eita nós E agora Vai ficar sempre Perto de mim né Não ele vazou 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 Corra 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 Aqui não tem nada Preciso de uma ferramenta Ai 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 É muito difícil Opa Achei uma coisa Achei um Ixi galera É um labirinto sem fim É legal porque aqui tem mapa Se você se basear no mapa Dá pra ter uma noção Só que Ó Eu vou tentar ir pra Mais pro rumo da esquerda Ali Gente Que labirinto doido Os labirintos eu acho que Não são iguais E seria bom não ser igual né Não faz sentido Ó Tô imune Aqui em cima tem umas coisas Eu acho que é tudo pra comprar no shopping Oi bichão Beleza Gente Eu peguei dois só Pra mim eu já pego mais Opa Me matou Rapaz O bicho chegou assim do nada Parece que o bicho não quer sair daqui não galera Ô Será que dá pra você dar uma saídinha? Uai Eu perdi Que jogo complicado Parece que tá mais difícil que o do Roblox Eu tô aqui com o do Roblox E aqui no Roblox galera Ó Eu tô indo Ah tá vendo que tem Ah Será que aqueles negócios Foi tipo as pegadas aqui no chão? Bem provável que eles fizeram isso Que legal Então eu Oxi O outro cara Que que adianta? Ah não Não adianta Ele tá indo pros lugares Pra poder fazer as missões Legal Eu acho Ó Dá pra passar aqui? Ah É verdade Tem um lugarzinho escondido Aqui é muito difícil Porque Tá tudo muito escuro Opa Peguei um aqui ó Tá muito escuro E E aí complica muito mais Dá pra fazer um Negócio assim Lá no Minhorge Hoje com O negócio de Como é que fala? Neblina Dá pra fazer Dá pra aproximar a neblina E ficar tudo escuro lá longe Dá pra fazer um negócio assim No Minhorge Bom galera Eu acabei perdendo Eu não vou zerar isso aqui Porque eu já tentei Já mostrei isso aqui pra vocês No Minhorge Eu não fiz Tudo Porque É complicado galera Espero que vocês tenham gostado Comenta o que vocês acharam disso E se vocês quiserem Mais vídeos nesse estilo Comenta Que eu vou trazer também Um beijão pra vocês Até a próxima